Muito boa tarde e bem-vindos ao Jornal de Sexta, de 5 de Agosto. As festas do Conselho de Ancião e Mostra de Atividades começam já na próxima quinta-feira com uma mostra de bandas na Mata Municipal. A sessão solene, de abertura, irá decorrer na tarde de sexta-feira, dia 12, e logo a seguir irá ser inaugurada a bancada coberta do Estádio Municipal. E até domingo, dia 14, serão vários os motivos para uma visita a este Sertame, desde cultura, música e desporto, passando pelo teatro, gastronomia e folclore. Em termos musicais, destacamos dois momentos. O concerto de Miquel Carreira, na noite de sexta-feira, dia 12, e o dos HMB, no serão seguinte, sábado à noite, dia 13. Ambos os espetáculos irão acontecer no Campo da Mata e têm entrada gratuita. Incluídos no programa destas festas, estão também dois eventos bem tradicionais em Ancião. A Feira dos Poceiros, que começa bem cedo, na manhã de sábado, em pleno mercado municipal. E o cortejo alegórico do povo, com início marcado para as 16, também de sábado. Serão 12 os carros que irão percorrer algumas ruas da Vila de Ancião, com uma paragem mais prolongada nos espaços do concelho, para serem vistos de perto. No próximo domingo, o Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, vai voltar a marcar presença no Conselho de Ancião, para inaugurar as novas instalações do Centro Social Paroquial São Tiago da Guarda, um equipamento que representa um investimento de cerca de meio milhão de euros. Na passada sexta-feira, estivemos no Parque Verde do Nabão, a acompanhar a passagem de alguns atletas que participaram na PBR 500, uma prova de resistência em BTT, que teve início na Covilhã e que terminou em Sintra. Ancião foi um dos locais de passagem. Nasceu em 2010 com o Jusué, que ele hoje está a participar, está como participante. E é em completa alta suficiência, nem a equipa de apoio ele tem. É uma experiência que ele está a desenvolver, que ele fez em 2010 e conversou comigo. Como eu organizo eventos, pô, não queres fazer uma coisa diferente no mundo. e uma prova assim, não se topa, uma coisa de fora do comum. E disse, bora lá, que eu gosto é de desafios. E foi assim que apareceu, apareceu em 2011 como Oh Meu Deus 500k, mas depois mudámos porque temos uma prova de trailer que chama-se Oh Meu Deus. E passámos a chamá-la Portugal Bike Race, porque atravessa Portugal de leste a oeste. E até hoje tem, este é o quinto ano. A parte turística, que é passar Ancião, ligarmos a parte religiosa de Portugal, Fátima, Orã e Fátima, por aí fora, e ligarmos ao mar. Dos 13 atletas que começaram a prova, foram 8 os que chegaram ao final. O grande vencedor foi Jusué Duarte, do clube BTT Lisboa, com o tempo de 34 horas e 57 minutos. Agradecer aqui à Câmara de Ancião e aos Ancibeikas que lhes deram esta ajuda, porque é isto que traz, nós há 4 ou 5 anos andamos à procura, desta abertura. Parece que não, mas um pequeno arco, uma pequena tenda, uma pequena coisa marca logo uma diferença. Ontem deslocámos-nos à Casa da Amizade, Ancião Herbar, para dinamizar um pequeno workshop sobre o audiovisual junto das crianças e dos jovens que estão a participar em mais um turno das Superférias 2016. Recorde-se que estas férias escolares são uma iniciativa que o município desenvolve já há alguns anos, em parceria com o Palco dos Sentidos, com o Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda e com o Instituto Português do Desporto e Juventude. No próximo fim de semana, há Cinema de Animação, no Centro Cultural, às 15h30, com a exibição do filme Gnomeu e Julieta. Recorde-se que no fim de semana das festas do Conselho não haverá a sétima arte, já que o Teatro Olimpo vai repor a comédia Meu Marido que Deus Haja. Quanto à meteorologia, este fim de semana os termómetros vão registrar uma subida acentuada e no site do município pode tomar nota de algumas precauções para se proteger do calor. Quanto a notícias, voltamos na próxima sexta-feira, como habitualmente. Até lá!